Muito boa tarde, começamos mais uma transmissão ao vivo nesta terça-feira da segunda sessão ordinária do ano de 2019. Antes do início da sessão, vamos acompanhar os processos que estão na ordem do dia. O primeiro processo é um projeto de lei nº 70-2018, de autoria de Márcio Silva Nascimento. Institui no município de Cubatão o Juno Vermelho para o incentivo de doação de sangue e da outras providências. A data é de 18 de maio de 2018 e está em primeira discussão. O segundo processo é um projeto de lei nº 74-2018, de autoria de Ivan da Silva. Institui a Semana Municipal do Hip Hop e o Dia Municipal do Hip Hop no município de Cubatão e da outras providências. A data é 4 de junho de 2018 e está em primeira discussão. O terceiro processo é um projeto de lei nº 84-2018. A autoria é Laelson Batista Santos. Dispõe sobre a isenção de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, no pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos do município de Cubatão e da outras providências. A data é 20 de junho de 2018 e está em primeira discussão. O quarto processo é um projeto de lei nº 87-2018, de autoria de Anderson Delano Andrade. Institui o serviço de diz que denúncia de maus-tratos e abandono de animais no âmbito do município de Cubatão e da outras providências. A data é 27 de junho de 2018 e está em primeira discussão. O quinto processo é o projeto de lei nº 97-2018, autoria Fábio Alves Moreira. Dispõe sobre o turismo pedagógico nas escolas da rede pública municipal da cidade de Cubatão. A data é 16 de julho de 2018 e está em primeira discussão. O sexto processo é o projeto de lei nº 102-2018, autoria de Rafael de Souza Vilar. Torna obrigatória no âmbito do município de Cubatão a expedição de boletim epidemiológico de saúde pública e da outras providências. A data é 23 de julho de 2018 e está em primeira discussão. O sétimo processo é o projeto de lei nº 132-2018, autoria de Rodrigo Ramos Soares. Dispõe sobre a regulamentação da prestação de assistência religiosa nos hospitais do município de Cubatão e da outras providências. A data é 17 de setembro de 2018 e está em primeira discussão. O oitavo processo é o projeto de lei nº 133-2018, autoria é Antônio Vieira da Silva. Institui o programa Praça da Juventude no município de Cubatão e da outras providências. A data é 24 de setembro de 2018 e está em primeira discussão. Esta sessão pode ser acompanhada aqui do plenário ou ainda pelas redes sociais facebook.com.br tvcâmara cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br A sessão tem início daqui a alguns minutos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto